E no Grêmio algumas medidas também estão sendo tomadas para diminuir os efeitos do coronavírus. O técnico gremista Renato Portaluppi enfatizou a importância de paralisações ao final do jogo contra o São Luís no domingo. Porém no Grêmio as equipes profissionais seguem treinando normalmente. A restrição será para a imprensa e o restante do público externo. O tricolor aguarda a Comembol divulgar uma nova determinação sobre a Libertadores para tomar outras medidas. Então não adianta nada fechar os portões sem torcida. Quer dizer, a torcida fica protegida e dane-se quem trabalha no futebol. Mesmo mantendo as equipes profissionais em atividade, os trabalhos da categoria de base estão suspensos. Além disso, o clube também dispensou os funcionários do grupo de risco. Tudo para tentar frear a contaminação do novo vírus, que também é problema do futebol. Será que a gente precisa chegar nesse ponto? Será que as pessoas que trabalham no futebol voltam a repetir, são imunes?